Sou de Pernambuco, uma cidadezinha do interior do Pernambuco, cidade por nome do Carnaíba, a 440 quilômetros do Recife. Eu vim para equipar São Paulo em 1985. Trabalhei em várias empresas aqui, indústria, né? Artefato de borracha, acho que eu trabalhei em umas três ou quatro empresas. Aí depois fiquei desempregado. Então eu, como um pai de família, com quatro filhos pequenos, desempregados, fazendo bico, né? Eu tirava um dia na semana para ir lá na Liberdade, né? No setor onde fazia fichas, né, para desempregados. Aí ela me deu essa cartinha, eu vim aqui, não conhecia, não sabia nem o que que era, se era universidade, né? Bom, enfim, me deu aquele toque de vir aqui. Aí vim, preenchi ficha, pedi para aguardar. Não tinha telefone em casa, ligaram e a vizinha anotou o telefone, né? Aí eu peguei e falei, esse telefone não é estranho. Quando eu abri a carteira que fui ver era daqui. Aí a pessoa desempregada, né? Só fazia uns bicos. No dia que eu vim fazer o exame médico, a minha pressão estava 22,14. Na verdade, a enfermeira, né? Quem tira a médio e tal, falou para o médico, olha, doutor, infelizmente não dá. Aí, caramba, né? Aí eu acho que nessa hora que ela falou que não dava, acho que sumiu mais ainda, né? Aí o médico falou, o senhor impertence? Aí eu falei, doutor, posso falar com o senhor? Aí eu falei, pode. Aí eu fui lá e expliquei, ó, passando uma situação, tal, tal, tem desempregado, tem filhos, paga aluguel. Falei, vá para casa, toma um suco de maracujá, descanso, amanhã sim eu volto aqui. Eu entrei aqui como auxiliar de manutenção, fiz curso de chaveiro, tenho uma participação com o São Pedro. Eu tomo de conta de toda essa área de chave daqui do campus. Aqui eu não tenho só uma tarefa. Eu chego de manhã aqui, a rotina, um vai para um canto, vai para outro, um chama, outro chama, entendeu? Por isso que eu falo, tenho muito orgulho de trabalhar aqui, gosto do que faço. Eu visto a camisa com certeza. E as oportunidades para os meus filhos. Hoje já tenho um filho meu que trabalha aqui, então ele já tem oportunidade para ele mesmo, para a esposa dele. E graças a Deus estou por aqui até hoje. Aí eu sempre falo para a turma, eu estou aqui para ajudar, não para atrapalhar, entendeu? E graças a Deus. E graças a Deus. E graças a Deus.